Quem ama, corrige. Padre, Jesus nos chama a mergulharmos com nossa vontade humana no fiat divino. Vamos ouvir mais um trecho do livro do céu da serva de Deus, Luísa Picarreta. O livro da divina vontade, do reino da divina vontade. Ele vem falar neste livro sobre o retorno da criatura à ordem e ao propósito para o qual foi criada por Deus. A serva de Deus católica, Luísa Picarreta, uma mística maravilhosa, que viveu de 1880 até 1947. Trouxe muitas revelações para nós para o tempo do Fiat, do terceiro Fiat. 28, o trecho do volume, o volume é do volume 28 dos 36 volumes, nós vamos ler, do dia 9 de julho de 1930. O valor da vontade humana quando entra na divina vontade. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. A Luísa vai começar. A Luísa vai começar. Minha pequena inteligência sente a extrema necessidade da vontade divina, porque só ela é meu sustento, minha força, minha vida. Oh, vontade divina, ah, não me abandones. E se eu, ingrata, não puder seguir o teu voo, tua luz, perdoa-me e fortaleça minha fraqueza. Absorve em você o pequeno átomo da minha existência e vive perdida em você, para viver somente sempre da sua suprema vontade. E Jesus vai nos responder. Minha filha, quando falo, emana a luz da verdade que eu falo, e quero que ela seja aceita, essa verdade, e acariciada, estimada, amada pela alma. Se esta luz da verdade é aceita pela alma e colocada em um lugar de honra dentro da alma, ela vai chamando outra luz, de modo que uma chama a outra. Caso contrário, essa palavra retorna à sua fonte. E quando a alma volta a ler, se estão escritos, e a ponderá-los, minhas verdades são como ferro forjado, que ao golpeá-lo se inflama e lança faíscas de luz. Por outro lado, se não foi forjado, o ferro é metal duro, preto e congelado. Assim é também com minhas verdades. Mas, enquanto a minha mente estava, então, perdida no fiat divino, meu doce Jesus, fazendo sua pequena visita à minha alma, me disse, Minha filha, coragem, estou com você. Do que você tem medo? Se você conhecesse a beleza, o valor que a vontade humana adquire ao entrar e permanecer continuamente no fiat divino, você não perdaria um momento de viver na divina vontade. Você deve saber que, à medida que a vontade humana da criatura entra na divina vontade, nossa luz a investe em beleza com uma rara beleza e a alma permanece tão identificada que não se sente alheia ao seu Criador, mas sente que é tudo do Supremo o Ser e o Ser Divino são todos dela e com liberdade de uma filha. Sem medo e com arrebatadora confiança, essa filha se eleva na unidade da vontade do seu Criador. E nesta unidade, o átomo da vontade humana emite o seu amor em você e enquanto forma seu ato de amor, todo amor divino corre, envolve e abraça, transmuta-se no eu te amo da criatura e o faz tão grande quanto o nosso amor é grande. E nós te sentimos no pequeno. Amo as fibras da criatura, a vida do nosso amor nela e damos o valor do nosso amor. E sentimos no pequeno eu te amo da criatura a felicidade do nosso amor correndo nela. Este pequeno eu te amo dela, de volta para nós, já não sai de dentro da unidade, da nossa vontade. E enquanto permanece, se espalha tanto na órbita do Fiat que não faz nada além de seguir a vontade divina para todos os demais lugares. E, portanto, com todos os outros atos que se propõem a fazerem nossa vontade divina com sua vontade humana, você deve pensar que uma vontade criadora, do Criador, entra no ato da criatura, que é a criatura. e, portanto, deve fazer atos dignos iguais ao do Criador que ela sabe fazer e que são apropriados a uma vontade divina. Então, o valor da vontade humana na vontade divina é que se envolve na vontade do Criador e se torna outra vontade criante junto com o Criador. Isso é muito grande. Como fazer, como entender isso no âmbito divino somente que nós compreendemos? Sabendo que o Senhor vai usar da nossa palavra para, através de nós, criar amor, criar virtudes nas outras almas, vamos poder dar às outras almas elementos para aumentar a confiança delas em Deus. Vai sair de nós palavras criadoras de fé, de santidade para as outras almas. seremos utilizados por Deus para formar as almas. Esse é o trabalho de Deus em nós. Para formar outros filhos da divina vontade. Para a gente poder testemunhar a nossa vida divina com a divina vontade que nos faz tão felizes, tão completos, tão plenos de felicidade. Um relacionamento tão maravilhoso com Deus que fala conosco e nos pede tantas coisas e Ele ao pedir nós fazemos, colaboramos com a nossa vontade humana que fica santificada porque nós pensamos e nos preocupamos com o que Deus deseja e fazemos aquilo que Ele nos pede. essa é a vida na divina vontade numa pureza muito grande numa santidade muito grande que nós queremos que todos conheçam. Por isso, Padre, eu te convido e todos os católicos que estão acompanhando esse canal para que possam se envolver cada vez mais nessa presença de Deus que quer tanto nos santificar neste tempo do terceiro fit, neste tempo de renovação que o Senhor está trazendo para a nossa igreja que foi profetizado por vários padres da nossa igreja do começo da igreja, muitos padres. Muitos santos profetizaram esse tempo e Nossa Senhora também nos avisou do triunfo do seu Imaculado Coração e da Era da Paz que vai acontecer. Padre Gobi recebeu revelações sobre esse tempo, São Luís Maria de Monfort recebeu revelações sobre esse tempo e muitos outros santos receberam, inclusive, a Maria Valtorta. Queremos que o Senhor possa conhecer esses escritos, Padre. Converse conosco, entre em contato conosco, nós temos o acesso a todos esses escritos em PDF de graça para que o Senhor possa ter acesso sem nenhuma cobrança. Muito obrigado, Deus te abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos para você não deixe de comentar esse vídeo, compartilhar esse vídeo para nos ajudar. Dar um like, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações para avisá-lo do próximo vídeo. Deus te abençoe. Amém. Fiat.